Agora, tu querias que eu tivesse, tipo... Tu tá completamente abertura, que o senhor tá fazendo completamente errado. Qual é a cena que o Caixa te disse na mesa que tavas fora? Você sabe qual foi aquilo ali do meio do Caixa? Você não sabe. A gente brincou com uma situação e ele falou, faz uma cena e me surpreende. Assim, quando você tiver qualquer conclusão, você teve que perguntar a mim. Tá bem, então, fiz esta cena com o Caixa, o Caixa te surpreendeu. Sabes que tens um, tipo, um... Sabes que és muito chegada a mim e que temos, tipo, intimidades. Chegaste até a mim e disseste, olha, Jay, aquela cena do Caixa... Mas tu me perguntou. Desculpa. Aquela cena do Caixa na mesa que eu disse que queria ter algo com o Caixa e o Caixa me deu fora. Foi uma brincadeira. Quer dizer, eu vejo-te a fazer aquilo, vejo-te a brincar com o Caixa. Então, dou-te o teu espaço e tu pensas que eu, tipo, dei essa... Tipo, me afastei do tipo, estás no pardão? Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, muito clara. E quero que você seja o mais sincera possível. Existe algum sentimento de você comigo? Se você me falar, as coisas vão mudar. E eu não vou fazer nada para te magoar. É só isso. Na vida, a gente tem que ser sincero de... Só isso. Os sentimentos são baseados nas atitudes que as pessoas fazem dentro daqui. Não estou te falando. Se eu te vir a fazer uma coisa... Por que é que eu vou estar com um sinto que é uma... Deixa eu te dizer uma coisa. Não, 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 não. Por que é que eu vou me interessar por uma pessoa que está com o interesse de outras pessoas? Espera aí, a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta não foi essa. Existe algum tipo de sentimento? Eu mexo com você em algum sentido? Eu nunca soube. A partir do momento de você falar para mim, já, eu sinto isso. Estou te conhecendo. Eu sinto isso. Talvez eu me entregaria muito mais a você do que você imagina. Do mesmo jeito que você fala que é jogo da minha paz, eu também acho que você não fala. Por que é que essa pergunta está a ser feita aqui? Não foi feita no dia que estávamos lá na cama e não foi feita no dia que estávamos lá no quarto do quarto? Só hoje depois de tudo. As câmeras estão aqui, meu amor. Bem, mas por que é só hoje que perguntas isso? Depois de ter acontecido essas coisas todas? Não, não é depois. Você nunca mostrou isso.